Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo Instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de quanto? Vamos entender. O rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros era de R$ 1.250. R$ 1.250. Teve um aumento de 7,2% e depois um aumento de 10%. O que você não pode fazer é calcular R$ 1.250 mais R$ 1.17,2. Por quê? Primeiro você faz uma conta e com a resposta, depois você faz a outra conta. Como é que vai ficar isso aqui, então? Tenho que pegar 7,2% de R$ 1.250 para calcular o primeiro aumento. 7,2% é 7,2 por 100, vezes R$ 1.250. 7,2 vezes R$ 1.250 vai dar R$ 9.000. E 100 vezes R$ 1.100. Temos, então, R$ 90 dividido por 1. Opa, já sei que o aumento foi de R$ 90. R$ 1.250 mais R$ 90 de aumento. Temos, então, aqui R$ 1.340. Em 2010, a média era R$ 1.340 e sobe 10%. 10% de R$ 1.340. Essa aqui dá para fazer de cabeça, né, gente? O aumento aqui vai ser de R$ 134. R$ 1.340 mais R$ 134. Temos, então, R$ 1.474. R$ 1.540, opção E. Vamos para a próxima.